Larga a escola, fode na vida, toma peroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no anos Vem com o perrugem, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o mague, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o perrugem, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Vem com o mague, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Tô uma piroca... Vem com o magro que tô comendo merenda no Recree Larga a escola, se fode na vida, tá uma peroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no anos Matéria de fuder, é pau na short, pau no anos Vem com o perrugem, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa, tu passa de anos Tão uma peroca, tão uma peroca Tão uma peroca, tão uma peroca Tão uma peroca, tão uma peroca O pico magro que tu come merenda no recreio